E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Neste último domingo, dia 28 de novembro, o mundo da velocidade sofreu uma perda gigante. Frank Williams, o fundador da equipe Williams, e uma das pessoas mais importantes que passou pela Fórmula 1, nos deixou. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre quem foi Sir Frank Williams, um pouco da história, dos feitos dele como chefe de equipe dentro da Fórmula 1, e sobre o legado que deixou o maior garagista da história do automobilismo mundial. Francis Owen Garbat Williams, ou mais conhecido como Frank Williams, nasceu no dia 16 de abril de 1942 em South Shields, na Inglaterra. Começou a trabalhar no meio do automobilismo ainda muito jovem, e na década de 60, com vinte e poucos anos, já começava a atuar com uma equipe própria, a Frank Williams Racing Cars, que entra no mundo da Fórmula 1 já no ano de 1969. Ainda sem desenvolver os próprios carros, mas arrendando carros de outras equipes que faziam o desenvolvimento, a Frank Williams Racing Car fica na Fórmula 1 até o ano de 1976. Em 1977, o Frank Williams, aí com a parceria do engenheiro Patrick Head, funda a Williams Grand Prix Engineering. Era ali a fundação oficial da equipe que viria a se tornar uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, a Williams. Na temporada de 1977, a Williams corre com um carro da March, ainda não tinha desenvolvido o seu próprio carro, e a partir de 1978, sim, a equipe inglesa passava a desenvolver os seus carros próprios. Em 1979, conquistava sua primeira vitória na Fórmula 1, quando o já veterano Clay Regazzone cruzou a linha de chegada na primeira posição no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Primeira vitória da equipe de Frank Williams na Fórmula 1, correndo em casa, em solo inglês. E além dessa vitória do Regazzone, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, o Alan Jones, que fazia a dupla com o Regazzone, venceu mais quatro provas no ano de 1979. E a Williams acabou terminando o ano como a segunda colocada no Mundial de Construtores. Se a evolução da Williams já era uma realidade em 1979, em 1980 a equipe chegava ao auge dentro da sua história na Fórmula 1. Alan Jones conquista o título Mundial de Pilotos, o primeiro da equipe do Frank Williams, que buscava ali também o seu primeiro título Mundial de Construtores, o qual Frank Williams sempre falou abertamente que dava mais importância do que o título Mundial de Pilotos. O Frank Williams sempre foi um daqueles chefes de equipe que priorizava o Mundial de Construtores, por considerar que esse era o título da equipe como um todo. Essa temporada de 1980 foi a abertura de uma das fases mais vitoriosas que uma equipe teve no decorrer da sua história dentro da Fórmula 1. Em 1981 a Williams seguiu em alta dentro da categoria, acabou dando na trave a conquista do título de pilotos, o argentino Carlos Reutemann acabou perdendo para o brasileiro Nelson Piquet na última corrida da temporada, mas o título de Construtores mais uma vez iria para as mãos do Frank Williams. Em 1982 aí seria o contrário, no meio de uma temporada bem conturbada, o título de Construtores não viria, mas título de pilotos para Williams com Keck Rosberg pilotando o carro. Nos anos seguintes, adentrando a década de 80 e ingressando na era dos motores turbo, o Frank Williams consegue buscar uma parceria forte com a Honda para o fornecimento de motores, e em questão de pouco tempo essa parceria já levava a equipe inglesa a estar no topo da categoria novamente, buscando muitas vitórias e chegando a mais títulos mundiais. Títulos de Construtores em 1986 e 1987 e título de pilotos com o brasileiro Nelson Piquet no ano de 1987. Mas nessa época o Frank Williams precisou dividir essa fase vitoriosa da sua carreira com a fase mais sofrida e complicada da sua vida. Em março de 1986, pouco antes do início da temporada, após acompanhar os testes do novo carro da Williams, o FW11, o carro que a Williams utilizaria na temporada de 1986, no circuito de Paul Ricard, na França, o Frank Williams viria a sofrer um grave acidente de carro enquanto se deslocava do autódromo de Paul Ricard para o aeroporto. Esse acidente deixou o Frank Williams muito perto de perder a sua vida, mas essa batalha o Frank venceu. Não era ali que se encerrava a história do chefe de equipe, mas as coisas mudariam muito dali pra frente. O Frank Williams passaria o resto da sua vida precisando se locomover por uma cadeira de rodas e com várias limitações de movimento no corpo. E essa imagem do Frank Williams na cadeira de rodas, dentro das garagens, dos paddocks da Fórmula 1, é, na minha opinião, a imagem mais icônica de um chefe de equipe na história da categoria. A impressão que passava é que, se ele não tinha mais toda aquela liberdade de movimento, de locomoção, de mexer nas coisas, como ele tinha antes de sofrer o acidente, a mente do Frank Williams, a partir dali, tomava uma proporção gigantesca. Ver o Frank Williams observando, prestando atenção nos detalhes, e falando pelo microfone do seu headset, ali em cima da sua cadeira de rodas, era uma das coisas mais impressionantes que se via na Fórmula 1, ali naquela virada dos anos 80 pros anos 90. E foi nessa fase que entrou em cena o Williams mais dominante da história da Fórmula 1. Se a mente do Frank atingiu proporções inimagináveis ali naquela virada de década, essa mesma evolução nós vimos nos carros da Williams. Mais uma forte parceria com uma grande montadora para o fornecimento de motores, a Renault e uma revolução tecnológica implementada em cima dos carros, acabaram levando para as pistas ali no início da década de 90, o que o piloto brasileiro Ayrton Senna chamaria, após o Grande Prêmio do Brasil de 1992, de carros de outro planeta. Era uma fase de domínio absoluto da Williams dentro da Fórmula 1. Títulos de pilotos e de construtores nas temporadas de 1992 e 1993, em 1992 com o inglês Nigel Mansell capitaneando a equipe, por assim dizer, e em 1993 com o francês Alan Prost como protagonista. E essa foi uma fase bem interessante de se acompanhar na história da Williams e do Frank Williams dentro da Fórmula 1, pois eles criaram ali nesses anos, principalmente em 92 e 93, um domínio absurdo dentro da categoria com aqueles carros. E nós brasileiros que tínhamos ali uma torcida pelo Ayrton Senna, que era o principal brasileiro dentro da categoria naquele momento, na teoria nós ficaríamos chateados com isso, com esse domínio, principalmente por estarem colocando o Senna num patamar mais abaixo ali dentro da categoria. O Senna não conseguia acompanhar aqueles carros. Mas não era esse sentimento que nós tínhamos. Muito pelo contrário, a genialidade que se via implementada em cima daqueles carros da Williams, no desenvolvimento daqueles carros ali naquele momento, dava gosto de se ver. Nigel Mansell veio para o Grande Prêmio do Brasil em 1992, venceu com uma sobra gigantesca em cima dos demais adversários na pista e foi extremamente aplaudido ao final da corrida. Então eu diria que, dos domínios que nós tivemos dentro da Fórmula 1, esse da Williams, ali nos anos 90, foi o que mais deu gosto de se acompanhar. Pois mesmo não havendo uma disputa por título mundial ali naqueles anos, já se sabia que o título ficaria com a Williams e com o seu principal piloto, era muito bacana ver a genialidade que a equipe colocava em cima dos carros. Eu diria que foi uma fase bem diferente de se acompanhar na Fórmula 1. Nesse momento da história, ali após a temporada de 93, daquela foto icônica, intitulada Os Quatro Maiores dos Anos 80, tirada lá no final de semana do Grande Prêmio de Portugal de 1986, no muro do Circuito de Estoril, o único piloto que o Frank Williams não tinha conseguido fazer ser campeão mundial correndo pela sua equipe, era o brasileiro Ayrton Senna. Piquet, Mansell e Prost já tinham vencido correndo para o Frank. E claro que o Frank Williams tratou de resolver essa questão já para 1994, com o anúncio de que o Ayrton Senna seria o principal piloto da equipe a partir daquele ano. Mas aí nós entrávamos em uma outra fase sofrida e complicada da carreira do Frank Williams. O Frank já tinha se deparado com uma tragédia envolvendo um piloto da sua equipe no decorrer da sua carreira, mais especificamente lá no início da sua carreira na Fórmula 1, em 1970, quando o Piers Courage acaba perdendo a vida no Grande Prêmio da Holanda pilotando o carro da Frank Williams Racing Car. Segundo palavras do próprio Frank, foi a pior sensação que ele tinha sentido na sua vida. Mas a morte do brasileiro Ayrton Senna, que era o maior nome da Fórmula 1 ali no ano de 1994, pilotando o carro da Williams, que era o carro que todos os pilotos que competiam na Fórmula 1 queriam estar pilotando antes da temporada de 1994 iniciar, se desenhava como a maior tragédia da história do automobilismo. E o Frank Williams sabia que, a partir dali, ele viveria o resto da sua vida na sombra dessa tragédia. Se pouca gente lembrava que um piloto já tinha morrido dentro de um de seus carros na Fórmula 1, agora todos viram o principal piloto do automobilismo mundial naquele momento morrer dentro do principal carro da Fórmula 1. E em uma época onde não morriam mais pilotos dentro das pistas. Mesmo tendo essa grande tragédia em 1994 e no meio de uma temporada muito conturbada, a Williams ainda conquistou o título mundial de construtores. E parecia ser ali o fim da era vitoriosa da equipe na Fórmula 1. Mas, não. Em 1996, a equipe entraria muito forte mais uma vez para fazer a sua melhor temporada em toda a sua história na Fórmula 1. Foram 12 vitórias conquistadas em 1996, diante de 16 provas disputadas na temporada. Conquista do título mundial de pilotos com o inglês Damon Hill e conquista de mais um mundial de construtores para a equipe de Frank Williams. E ainda no embalo de 1996, fecharia mais uma bela temporada em 1997 com o título de pilotos para o canadense Jacques Villeneuve. E claro, mais um título de construtores para a equipe. Nesse momento da história, a equipe Williams tornava-se a maior equipe da história da Fórmula 1 no quesito construtores. Ela chegava a nove títulos mundiais de construtores conquistados, contra oito títulos da Ferrari, sete títulos da McLaren e sete títulos da Lotus, as equipes que vinham logo abaixo no ranking. Sendo que Ferrari, Lotus e McLaren tinham começado sua história muito antes da Williams dentro da Fórmula 1. Era o auge da equipe de Frank Williams dentro da história do automobilismo mundial. Aí, após a temporada de 1997, vem o fim da forte parceria com a Renault, acabava se encerrando ali a fase mais vitoriosa da carreira de Frank Williams e sua equipe dentro da Fórmula 1. Ainda viriam várias vitórias após esse período, principalmente entre 2001 e 2003, quando o Frank Williams consegue fechar uma ótima parceria com a BMW para o fornecimento de motores, mas a equipe nunca mais chegou perto do sucesso que conseguiram alcançar dentre 1980 a 1997. Após esse período, nós íamos para os anos 2010, a equipe passava a sofrer bastante com problemas financeiros, os rumos que a Fórmula 1 foi tomando a partir dali não beneficiavam mais as equipes independentes ou as equipes garagistas, como nós gostamos de falar. O próprio Frank Williams começou a ficar mais ausente nas pistas por conta da sua saúde. A sua filha, Claire Williams, passava a assumir as funções do pai como chefe de equipe, até chegarmos ao mês de agosto de 2020, quando a equipe é oficialmente vendida para um grupo de investidores, onde Frank Williams e a sua família acabam deixando as pistas da Fórmula 1 definitivamente. No dia 28 de novembro de 2021, morre Frank Williams, encerrando definitivamente o ciclo de um dos chefes de equipe mais vencedores e importantes da história da Fórmula 1. Foram 114 vitórias conquistadas. É a quarta equipe que mais venceu na história da Fórmula 1 até os dias de hoje. Só fica atrás de Ferrari, McLaren e Mercedes. Conquistou 128 polypositions no decorrer da sua história. Nove títulos mundiais de construtores. É, até os dias de hoje, a segunda equipe que mais conquistou títulos de construtores na história da Fórmula 1. Fica atrás somente da Ferrari. E também sete títulos mundiais de pilotos conquistados. Com Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, My Joe Mansell, Alan Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. Nenhum piloto no decorrer da história da Fórmula 1 conquistou mais de um título mundial correndo pela equipe Williams. Podemos dizer que Frank Williams soube distribuir bem os títulos de pilotos que a sua equipe conquistou. Em 1999, Frank Williams passava a se chamar Sir Frank Williams. Recebeu o título de Sir das mãos da rainha da Inglaterra, em consideração aos serviços prestados ao mundo do automobilismo. Eu acho que, no geral, além do que já foi dito, o que dá pra destacar dessa trajetória do Frank Williams na Fórmula 1 é o seu espírito inovador. Pois o Frank Williams sempre levou pra dentro da equipe essa ideia de inovação. A equipe Williams sempre foi uma equipe com um espírito inovador muito forte. Sempre trabalhavam pra buscar algum diferencial, e tentavam caminhos e soluções que fossem fora do convencional. Procuravam sair das soluções comuns que a maioria das equipes aplicavam. E, claro, outra coisa que me chamava bastante atenção eram as parcerias fortes que o Frank Williams conseguia firmar dentro da Fórmula 1. A parceria com a Honda, lá na metade dos anos 80, depois a parceria com a Renault, ali nos anos 90, e até mesmo a parceria com a BMW, nos anos 2000, eram parcerias extremamente fortes. Parcerias que levavam muito resultado pra dentro das pistas, na questão de desenvolvimento do carro, e que rendiam um retorno muito bom pras marcas também. Na maioria das equipes do GRID, essas parcerias não tinham tanta grandeza. Não ficavam tão destacadas quanto ficavam destacadas as parcerias firmadas com a equipe do Frank Williams. O Frank sabia trabalhar isso muito bem. Ele sabia extrair o máximo o resultado que uma parceria pudesse render. E isso é uma das coisas que eu mais admirava no Frank Williams. E, claro, vale citarmos aqui os pilotos brasileiros que trabalharam com o Frank Williams no decorrer da história da Fórmula 1. José Carlos Patti, ainda lá no início dos anos 70, ainda com a Frank Williams racing car. Nelson Piquet, já nos anos 80. Ayrton Senna, em 1994. Antônio Pisonia, já nos anos 2000. E Rubens Barrichello, Bruno Senna e Felipe Massa, na década de 10. Sir Frank Williams, maior garagista da história da Fórmula 1, que viveu intensamente a paixão pela velocidade no decorrer da sua vida. E proporcionou pra nós, amantes do automobilismo, uma das histórias mais incríveis de uma equipe dentro da Fórmula 1. Valeu, Frank! Obrigado, Frank. 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 Legenda Adriana Zanotto